Meu nome é Cássia, eu sou coach de saúde, moro nos Estados Unidos e acompanho o professor Wallace por um tempo. E sempre quis participar dos cursos de formação dele. O coach quântico foi uma coisa incrível. A gente acha que a gente está vivendo de forma muito consciente, dono das nossas próprias decisões. E eu não percebi, até chegar no curso, como eu estava vivendo de uma forma acelerada. De uma forma automática e com muito pouco domínio de tudo o que eu estava fazendo. O professor Wallace, ele divide todo o conteúdo, conhecimento, e é tudo base científica. O conhecimento dele é baseado em todos os estudiosos, os maiores estudiosos que estão com pesquisas no mundo hoje. E ter esse conhecimento todo condensado num curso de imersão é uma coisa fantástica, é maravilhoso. Nesse conhecimento quântico, da física quântica que ele utiliza, você aprende a usar essa energia divina, que é essa energia cósmica do universo, quântica, e usar isso em seu favor. Para que você crie espaço na sua vida e que você possa manifestar o que você quer para a sua vida de verdade. E que você possa realmente voltar a ter controle da sua vida. Então é uma coisa incrível. Eu recomendo o curso para todas as pessoas, seja de que área for. Não precisa ser coach, você pode ser advogado, médico, mas faça isso. Porque o maior presente que você pode dar para você, é você estar presente. E o curso foi maravilhoso, não é sem sentido. Foi uma transformação incrível. Eu vou aproveitar muito todo esse conhecimento e pretendo levar o professor Wallace Lima para fazer... Para estar nos Estados Unidos, para estar divulgando isso para o máximo de pessoas, né? O número máximo de pessoas que possam tomar, ter proveito disso e poder com isso transformar suas vidas. Professor Wallace, namastê, muito obrigado, muita gratidão. Você realmente transformou minha vida com a física quântica.